Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui para o Salgueiro, Pernambuco, dia de sol. Olha a Serra do Cruzeiro lá em cima, Serra do Cruzeiro. A gente aqui, estamos bem pertinho aqui da delegacia, pertinho da prefeitura. Deixa eu mostrar aqui a vocês, olha. Ali na frente da Serra do Cruzeiro, ali é o cartório eleitoral, aqui ó, delegacia de polícia, prefeitura ali, praça da prefeitura. Então a gente está dando uma voltinha para o Salgueiro, fazendo alguns vídeos, mostrando um pouquinho do nosso sertão para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Convido a todos a acompanhar também o nosso YouTube, né? YouTube TV Vaqueira, Instagram TV Vaqueira e a nossa página no Facebook TV Vaqueira, mostrando um pouquinho da nossa cidade, Salgueiro, que tem 62 mil habitantes, em média. E a principal cidade aqui do sertão central de Pernambuco. Hoje está bastante movimentada, muito movimento, é aqui pelas ruas da cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Aquele abraço, gente, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Vamos aproveitar, né? Mandar um abraço aí para o pessoal do LASAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio, tem Verdejante, Parnamirim, Serrita, tem LASAC. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LASAC. Hoje a gente passou lá no LASAC. E aquele abraço também para o pessoal do Essencial Supermercado. Essencial para o seu dia a dia. O Essencial Supermercado fica ali no Salgueiro Shopping. Daqui a pouco nós vamos estar lá no Essencial Supermercado, dar uma passadinha por lá hoje. Fazer uma visita, fazer umas compras no Essencial, aberta de domingo a domingo. Essencial para o seu dia a dia. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui, mostrando a movimentação em Salgueiro, Pernambuco. Aquele abraço.